Como desativar as notificações na tela de bloqueio no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Notificações. E aqui você seleciona a opção Notificações na tela de bloqueio. E depois você seleciona a opção Não mostrar notificações. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.